Oi gente, eu sou o cantor, baiano da vila, cereceiro apaixonado, quero convidar para a minha nova live, neste sábado, às 18 horas, no Facebook de Edi Ataíde. Na pandemia não pode ter aglomeração, mas dentro da sua residência, você pode chamar a sua amada para dançar a cereça e aumentar o fogo do amor. Eu quero aproveitar e agradecer ao Roberto Barreto, que está sempre ajudando os artistas da terra, de Nanuque, sem cobrar nada. É a live do cantor baiano da vila, neste sábado, a partir das 18 horas, no Facebook de Edi Ataíde. Ajude a divulgar esse vídeo. E vocês, comerciantes, seja meu patrocinador, que Deus proteja a todos vocês. Obrigado.